Só raridade, cara! Galera, hoje eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho sobre a verdadeira história por trás dos discos Bootleg. Disco Bootleg aqui, como muitos colecionadores que já assistem os vídeos desse canal, disco Bootleg ou pirata, eu não estou me referindo a um disco oficial que é gravado de forma irregular e é vendido. Não, não, não. Nada a ver com isso. Não confunde aí camelô, entendeu? Nada contra essas pessoas, mas não confunde, não tem nada a ver com isso. Disco Bootleg, que eu me refiro, que eu faço os vídeos aqui nesse canal, não são discos oficiais que um cantor, que uma banda lança oficial e chega alguém lá e copia em CD, copia em vinil, em cassete, ou seja, que for, ou em MP3 e vende. Não, não é isso aí. Bootleg, que eu falo aqui no canal, são discos que não têm lançamento oficial. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma banda, por exemplo, vocês estão vendo aqui o Black Sabbath. O Black Sabbath estava no estúdio lá, fazendo um ensaio, tocando algumas músicas que nunca foram lançadas em disco, outras que foram, uma versão diferente, certo? Alguém chega lá, consegue pegar essa fita, esse alguém pode ser alguém que invade lá, um conhecido, um funcionário da gravadora que pega aquela fita e passa a gravação para amigos, e chega até em mãos, entre aspas, erradas, que lançam um disco com esse conteúdo, ou a própria banda pode lançar, por que não? Por que não? Por que a própria banda não pode lançar um bootleg e forjar a nossa gravação, foi roubada, prensaram um bootleg, pega, né? Bonito, né? Então, a banda também pode lançar, tranquilamente. A gravadora pode lançar? Por que não? As gravadoras hoje ganham pouco ou quase nada de dinheiro com discos. Os artistas eu sei que ganham quase nada com o lançamento de um álbum. As gravadoras ganham pouco, muito imposto, muito custo de material e tal, não sei como é que funciona. Daqui a pouco a gente fala, vamos fazer um caixa extra, vamos lançar um bootleg da banda Black Sabbath, que vende feito bicho no mundo todo, e a gente ganha uma grana. Por que não? Por que é sempre alguém que pega a fita ilegal e leva lá para o cara que tem uma máquina de prensar disco de vinil? Por que é sempre assim? Por que não é a gravadora e a própria banda? Olha, galera, eu sei de casos aí de banda que lança bootleg, hein? Eu sei casos de banda que lança bootleg, hein? E todo mundo fica procurando aí o culpado que vazou, que roubou a fita. Vamos se ligar, pô. Então, galera, então justamente a verdade por trás dos discos bootleg que eu quero conversar aqui nesse vídeo. Por que, cara? Porque é o seguinte, vamos supor, nesse caso desse Black Sabbath aqui, tá? Tem um conteúdo inédito aqui dentro, certo? Eu me interesso por esse conteúdo. Por quê? Porque eu sou, eu coleciono discos raros. Eu não quero o disco do Black Sabbath que todo mundo tem ali, que todo mundo vai, atravessa a rua, vai numa loja de disco de vinil ali, compra o LP, o Black Sabbath 4, o Sabotage, ou seja lá o que for. Não que eu não me, não tirando mérito desses grandes discos, são discos ótimos, eu tenho eles, inclusive, eu tenho. Só que eu prefiro mil vezes ter um disco assim, que é uma capa que, ó, ou do Pink Floyd aqui, ó, que são capas que quase ninguém vê no mundo, entendeu? São tiragens super limitadas e são pra colecionadores sérios e pra fãs sérios também. Então, o cara que é fã do Black Sabbath vai conhecer isso aqui. Vai conhecer esse cara aqui. O cara que gosta de Black Sabbath já não vai conhecer. Ele vai conhecer o volume 4, Live Vivo, né? Esses discos que todo mundo tem. Então, a grande barbada, galera, é que dentro o conteúdo desses discos aqui são coisas exclusivas que não tem lançamento oficial. Então, quem é colecionador de Black Sabbath vai querer ampliar a sua coleção comprando um bootleg de tiragem limitada. O que que acontece? A grande maioria desses bootlegs, tá? E eu, inclusive, tenho alguns, assim, ó, 90% dos que eu tenho são feitos por fã clubes, tá? Então, o que que esses fã clubes fazem? Fã clubes sérios, né? Registrados, empresas sérias, eles conseguem essas gravações e fazem uma pequena tiragem de cada disco e vendem pros membros desse fã clube, certo? Aí, quando você vai numa loja, daqui a pouco um desses fãs aí pegou e vendeu esses discos e aí você encontra, entendeu? Já outros bootlegs são prensados já de forma, assim, pra vender pra todo mundo. Tipo, mil cópias, cinco mil cópias, sei lá. Eu tenho discos aqui que tem trezentas cópias no mundo, quinhentas cópias no mundo, cem cópias no mundo, que são voltados só pra colecionador. Tipo, o cara não quer ganhar dinheiro vendendo o disco, ele tá pro lado de colecionador, entendeu? Ele tem que prensar o mínimo, ele chega lá, ó, eu tenho essa gravação, eu tenho que prensar o mínimo pra prensar é trezentas cópias. Ele faz, mantém umas vinte, trinta cópias pra ele e o resto ele pega e coloca pra vender, né? Entre os fãs da banda. Então, tem muita, muita história por aí que fala que, ah, são bandidos, estão tirando dinheiro das bandas. Cara, nada a ver, meu. Nada a ver. não tão tirando dinheiro da banda. E muitas vezes é a própria banda que tá fazendo isso, porque eles ganham um pouco com a venda dos discos oficiais. Muitas vezes é a própria gravadora que tá fazendo isso, porque eles querem ganhar mais dinheiro, né? Esses discos, eles são muito mais caros que os discos oficiais. E por serem com uma tiragem menor, são muito mais caros. E também pela procura. Fãs de todo o mundo vão querer ter esse disco aqui, esse LP. Quem estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, pode dar uma olhada no canal aqui. Não sei se vocês gostam de alguma dessas bandas de rock que eu falo no canal, mas eu vou falar com muitas outras bandas ainda. Dá uma olhadinha ali pra vocês verem os LPs. Então, o que eu quero falar aqui é que o grande lance desses discos é a gravação rara, certo? Eu me lembro lá em 1980 e poucos, quando estava surgindo o Guns N' Roses. O Guns N' Roses estava começando a aparecer ali, né? Esse vídeo, inclusive, eu já tinha falado sobre isso, eu vou até postar o link na descrição pra vocês verem. O Guns N' Roses estava aparecendo ali, estava fazendo já um sucesso legal, né? E aparece quatro discos duplos, bootlegs do Guns N' Roses. Cara, os caras não tinham nem material pra lançar quatro discos duplo. Nossa, pô! Entendeu? Isso aí tá muito suspeito, eu não quero acusar ali o Axel, a banda ali, mas tá muito suspeito, né? Grande chance de ser eles eles mesmo, lançando ali pra fazer aí um... uma grana extra ali, né? Esses discos eu tenho todos. Um era um ensaio, um estúdio com versões diferentes dos grandes clássicos da banda daquela época. Outro era um show pra uma... pra um número muito pequeno de pessoas, que dá pra ouvir as pessoas conversando, tá? Um show bem íntimo, assim. E outro é um show maior, em Pasadena, na Califórnia. Então, rola muito material raro nessa área aí, mas diferente de quem vende um disco oficial duplo, que é duplicado ilegalmente, essa área aqui de bootlegs não visa o lucro, não visa o lucro, eles não... eles não querem ganhar dinheiro com isso, eles querem... é a coleção, é a raridade. Já os caras que vendem aí um LP do... sei lá, dos Beatles aí, cópia dos Beatles aí, vai querer ganhar dinheiro, entendeu? Vai querer ganhar grana, ele vai prensar 10 mil cópias do... do álbum branco dos Beatles, ele vai querer ganhar grana. E eu não compro jamais, eu já não compro nem oficial, assim, imagina... que seja duplicado, né, que não seja oficial, né? Tô fora. Então, quando você compra um disco do Black Sabbath, por exemplo, tipo esse aqui, o Born in Hell, você tá comprando um material inédito que não tem lançamento oficial. E isso é uma coisa que os colecionadores fazem e jamais vão deixar de fazer. colecionador sério, certo? Eu não vejo isso como um problema, tá? Porque eu tô comprando pra ampliar minha coleção, não tô comprando pra vender nada. Quem fez esse disco pode ter sido uma pessoa que, sei lá, pegou a gravação lá e mandou prensar umas centenas de... algumas centenas de cópias. Ou pode ser a própria gravadora, como eu já falei, ou a banda, né? Por que não? Muitas bandas fazem isso aí. Então, pessoal, onde eu quero chegar é o seguinte, a grande diferença. Porque tem gente aqui que manda e-mail pra mim falando, assim, se eu tenho o Iron Maiden Killers pra vender, o Black Sabbath Live Vivo pra vender. Cara, eu não tenho, cara, eu não vendo disco oficial, eu não vendo bootleg, eu não vendo nada. Eu só mostro a minha coleção, entendeu? E a grande diferença das pessoas, tem muitas pessoas que entram nesse canal e não conhecem os discos, não sabem, nossa, que disco é esse, nunca vi e tal. E escuta a palavra bootleg, joga no Google lá e vê que é disco pirata, acha que é daqui a pouco um disco oficial com uma capa diferente. Gente, não é, não é, é uma capa diferente, é um conteúdo diferente que não tem nenhum disco oficial. Então é isso, galera. Rola muita conversa aí, meu, eu me lembro que teve umas tiragens do ACDC, do Iron Maiden, a Venom, outras bandas aí de metal que foram feitas no Brasil. Inclusive, eu já postei no canal aqui o Iron Maiden, o British Thunder e o ACDC Australia Tapes. E tem muita gente que ouviu falar que isso aí foi feito por uma pessoa que eu não sei de onde é, se é do Rio de Janeiro, São Paulo, pá, e a pessoa se incomodou na justiça, tá, com isso aí. Mas isso aí, na verdade, eu vou dizer, meu, isso aqui, acho que a galera tem que ficar de olho aí, meu, porque não é bem assim, não é daqui a pouco uma pessoa que fez, não, entendeu? E aí entra naquilo também, a pessoa que compra esses discos, que são discos mais caros, eles compram pela raridade, eles não compram pra ganhar dinheiro em cima, né? E se alguém tá fazendo isso aí pra ganhar dinheiro, não sei, acho meio difícil, porque a quantidade é muito pouca, sabe? Claro que o preço é um pouquinho mais caro, mas a quantidade é muito pouca, então não sei se compensa, sabe? De qualquer forma, galera, isso aqui foi um vídeo só pra explicar mais ou menos a diferença dos discos que eu falo aqui nesse canal, porque tem gente que tava confundindo aí, achando que eu ia falar dos discos oficiais aqui, que são duplos, não. Nem quero, nem quero falar de disco oficial, jamais vou falar de disco oficial aqui, salvo algumas raras exceções mesmo, tipo dos grandes, gigantes do rock aí, né, que eu já falei de alguma coisa de disco oficial aí, fora isso, é só raridade mesmo. Tá, galera, semana que vem a gente volta com mais um vídeo aí, com mais raridade, e, como você sabe, aqui nesse canal vai ser, é só disco raro, nada de disquinho aí normal que todo mundo tem. Um grande abraço, até semana que vem, galera!